Olá meus amigos, olá minhas amigas, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje 26 de março de 2020, uma quinta-feira chuvosa aqui na capital baiana, números do 19c fronteira está aumentando devagar, graças a Deus, com pouca quantidade de pessoas, mas está aumentando, já são 91 casos em toda Bahia, certo? Aqui em Salvador está com 53 casos, né? Bom, é um recado, um aviso importante para você que mora no estado da Bahia, especificamente para os baianos, né? Você que depende aí do INSS, você estava agendado a uma perícia que seja a primeira, que seja a segunda, O INSS informa que não estará fazendo perícia médica, estará suspensa no estado da Bahia qualquer perícia médica que estava agendada. Você precisa ligar para 135 para fazer a remarcação dessas perícias, tá bom? Então, se você tinha perícia marcada para esses dias, né? Para esse resto de mês, de março, comecinho de abril, está toda suspensa, né? Foi falado hoje de manhã através do jornal aqui local e o INSS informa que todas as perícias estão suspensas no estado da Bahia, tá bom? Então, você que tem uma perícia marcada para hoje, amanhã, a próxima semana, você deve ligar para o INSS pelo número 135 ou entrar pelo site meu INSS pelo portal meu INSS e fazer a remarcação aí da sua perícia, tá bom? O INSS também garante que não será afetado o benefício se você estiver recebendo e precisar aí da perícia para continuar recebendo. Então, dentro desses movimentos, dessa crise sendo enfrentada pelos brasileiros, estará suspensa, perícia médica na Bahia e seus beneficiários não precisa, né? Se preocupar, pois não será afetado os seus pagamentos até que passe aí essa crise dos 19 sem fronteira, tá bom, pessoal? Um grande abraço, até o próximo vídeo, se assim, meu Deus, permitir. Tchau, tchau!